Ah, eu sou faixa preta. Tarja preta é você, rapaz, faixa preta. O atleta de judô Emanuel Felipe, medalhista dos Jogos Escolares de Minas Gerais, já se prepara para seu próximo desafio, qual é? O campeonato Dengai de judô, competição tradicional do calendário da Federação Mineira. Emanuel faz parte do projeto social Esporte Mais Educação é Igual Cidadania, do IBS Instituto Brasil Igualdade Social. Ele é faixa laranja, ingressou no projeto no ano de 2021, sobre os treinamentos dos senseis David Prats e Emerson Rodrigues. É mesmo, eu sou esse aí, eu sou esse sensei, eu falei errado aqui. O projeto funciona com o apoio da Associação dos Moradores do Bairro Santa Rita e oferece aulas gratuitas de judô para 120 crianças e adolescentes da comunidade. Parabéns à iniciativa, eles ficam rindos, não acredito que eu sou o sensei, eu não sei, não sei, sensei que fala. Volta aqui que eu tenho que cumprimentar os ministros, esse é o Bebiano, depois de falar do judô, eu tenho que cumprimentar assim, ó, é, os, os, os o que, os, se não for esse, eu entro na pancada quando eu sair daqui, né, é o Bebiano sai 14 horas, se você quiser pegar ele num judô ali, é, aqui é como se chama, é, o ipom, dá um ipom nele ali, descendo ali a Vila Rica e vai parar lá embaixo.